Amor Preciso te encontrar Com todo amor que tenho pra dar E revivermos o grande amor Estou arrependido de tudo que fiz A nossa vida era tão feliz A coisa mais linda era o nosso amor Era o nosso amor Peço de joelhos pra me perdoar Se eu pudesse o tempo voltar Pra desfazer o que fiz com você Amor Preciso te encontrar Com todo amor que tenho pra dar E revivermos o grande amor Amor Preciso te encontrar Com todo amor que tenho pra dar E revivermos o grande amor Oh, 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 oh Nunca dei valor Muito magoada, não quer mais me ver E eu perdi a razão de viver Olha, eu preciso muito de você Amor, preciso te encontrar Com todo amor que tenho pra dar E revivermos o grande amor Amor, preciso te encontrar Com todo amor que tenho pra dar E revivermos o grande amor Palavras tenho para te dizer Mas o teu rosto me faz esquecer Por ele eu sei que não quer me escutar Essa canção eu fiz toda para ti Com tudo aquilo que quero dizer Somente assim você vai me escutar Amor, preciso te encontrar Com todo amor que tenho pra dar E revivermos o grande amor Amor, preciso te encontrar Com todo amor que tenho pra dar E revivermos o grande amor Reviver o nosso amor Reviver o nosso amor Obrigado.